Aline Gomes de Faria é uma das atletas que vai representar o Brasil no Peru. Desde o ano passado a gente já vem preparando porque todo ano a gente tem o objetivo de participar da seletiva e entrar na seleção. Então o meu objetivo maior desse ano era esse. No começo do ano eu não fui muito feliz porque eu fui vice-campeã na primeira seletiva do Sul-Americano. Não entrei para a seleção, mas eu não desisti. Participei da outra seletiva na qual eu fui campeã e consegui a minha vaga. É a segunda vez que ela deixa o Brasil para representar o país no exterior. No ano passado a Karateca levou medalha de bronze em Medellín, na Colômbia. Desta vez a Pouso Alegrense vai defender a cidade no Pan-Americano de Karatê, em Lima. Estou muito ansiosa e confiante para essa segunda competição que eu estou indo internacional. Meu segundo ano na seleção, disputando o segundo campeonato Pan-Americano da minha carreira esportista como Karateca. Então estou muito ansiosa e esperando que chegue logo o dia. A Aline se prepara desde janeiro, quando intensificou os treinos para tentar uma vaga no Sul-Americano. Agora está entre as melhores das Américas. Eu faço Karate há nove anos, então até chegar aqui foi um caminho longo. Mas eu acredito que eu só estou aqui. É porque eu mereço toda a minha dedicação no Karate. E de treinos constantes, todo dia. Dedicação, como eu disse, e muita disciplina. Ela não tem uma vida social de, ah, vou para a balada, vou para o show. Todo final de semana ela está treinando e ela ainda dá suas aulas, cuida da academia. À noite ela vai para a faculdade e para poder treinar mais com o pessoal da equipe, ela tem que vir no sábado e domingo. Outros três atletas também conquistaram uma vaga no Pan na seletiva que aconteceu no mês passado em Guarulhos. Lucas, de 13 anos, que já lutou na Bolívia. Alice, também de 13 anos, que realiza sua primeira disputa internacional. E Renata, de 15 anos, que esteve no Peru em 2012. Jovens competidores que estão cheios de expectativas. Estou focado, espero que tenha tudo certo lá. Porque o tanto que eu treinei esse tempo, a minha expectativa é chegar lá e ganhar. A expectativa é muito grande, espero treinar bastante, estou treinando bastante, espero ganhar lá. A ansiedade está muito grande também. É inexplicável, porque é totalmente diferente o campeonato em si, os atletas são muito bons e é ir com tudo, com garra para conseguir o título.